Tem que trabalhar Tem que trabalhar A lei é como essa cedida Vale a minha direitinha de carteira assinada Pra poder me aposentar Tem que trabalhar Garantir meu salário É minha grande família Pra poder ajudar O patrão não enche o saco, não Mas quem me perturba é o peão A tentação Ele é puxa-saco Cheio de nove de montão Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Tem que trabalhar pra sobreviver Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Quinto dia útil eu quero receber Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Se tá difícil então segura o céu Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Trabalhar é bom graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus O patrão não enche o saco, não Mas quem me perturba é o peão É, o salário é o mesmo A tentação Ele é puxa-saco Cheio de nove de montão Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Tem que trabalhar pra sobreviver Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Quinto dia útil eu quero receber Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Trabalhar é bom graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus É Ô, 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 ô Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Gargiana